Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo em Dia, nosso podcast aqui do Diário do Grande ABC, onde a gente conversa sobre tudo. E o sobre tudo é sempre ter um case também de empresas que fazem parte aqui do nosso dia-a-dia, da nossa região, do Diário do Grande ABC. E todos os dias nós trazemos novas pessoas que investem na região, que trazem a parte social também. E hoje eu tenho a honra de receber a Beleza, porque ela lida com beleza todos os dias e ela é uma bela mulher também, empreendedora dessa área, que é Adriane Bramante, que é proprietária do Peli Capeli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa Papo em Dia. Estou à disposição aí para as perguntas do dia a dia. E esse bate-papo, que é uma delícia falar sobre isso. Exato. Eu sou suspeita, né? Eu adoro esse bate-papo que a gente tem aqui. Mas o muito legal conversar com a Adriane é que ela tem uma larga experiência na questão de como advogada previdenciária. Com certeza o rostinho dela não é estranho para vocês ainda, porque ela sempre aparece em programas nacionais e tudo mais, falando da Previdência, que é uma área fantástica, né, Adriane? É, eu trabalho nessa área há 35 anos, Juliana. Gente, mas começou com dois. É isso. Eu falo que a minha primeira palavra não foi mamãe, foi INPS. INPS? É o que era na época. Gente, INPS é um pouquinho mais antigo. O que era na época. É verdade. É, então eu atuo na área do direito previdenciário e acabei entrando meio de sopetão aí na área da beleza. E estou amando essa área. Mas é, o direito previdenciário é uma paixão. Eu sou, eu faço porque amo, amo o que eu, o meu trabalho, advogo, dou aula, escrevo livro, dou palestra, viajo o Brasil inteiro ensinando um pouquinho sobre direito previdenciário. Para mim é uma grande satisfação. Não, para a gente também, é de um conhecimento enorme, até quero te convidar para uma próxima para a gente tirar dúvidas aqui, porque é sempre trazendo muitas coisas legais. É, siga no Instagram, que sempre tem dicas também muito bacanas. Mas daí você vem nesse universo do empreendedorismo da beleza, do empreendedorismo em si, né? Porque a gente fala da beleza, porque é um salão de cabeleireiro super conceituado, que é o Pele e Capele. Mas você, eu falo que é novo, mas não é, gente. Ela estava na gestão desde 2012 e agora com todo um rebrand, que é o que a gente vai contar para vocês. Mas desde 2012 você já atua como empreendedora? Sim, desde 2012. Na verdade, eu comecei com outro salão, que era o UpVision, e acabei entrando na sociedade do Pele e Capele em 2012. E vim trabalhando na sociedade, não cuidando muito da parte operacional. E agora, em 2022, em 2023, acabei assumindo 100% da sociedade. Na verdade, o Pele e Capele eu assumi, na integralidade, a partir de 2023, e resolvi aí fazer esse rebrand, uma repaginação, trazer um novo conceito. Mas mantendo a mesma sofisticação, a mesma elegância, que sempre fez parte do Pele e Capele. É, isso é muito importante que nós estivemos essa semana, inclusive, já vamos mostrar um pouco disso. Porque segunda-feira parou Santo André para ver toda aquela movimentação que vocês tiveram. Então, trazendo toda essa parte para a equipe também, sabe? O pessoal todo engajado neste novo momento que vocês trazem, e vocês trazem com algumas percepções. Podemos já rodando o vídeo aqui na primeira parte, para que o pessoal vá se ambientando. O espaço já é lindo. Vocês saem também, o Pele e Capele, ele já tem... Ele tinha uma história muito grande no shopping, e ele vai para a rua. Já teve essa modificação, essa rua centro de Santo André. Como foi isso? É, na verdade, a gente... Nós tínhamos duas unidades do Pele e Capele no shopping Santo André, que era o salão e a estética, e tínhamos um salão em São Caetano. Na pandemia, a gente resolveu sair do shopping e ir para a rua. Alugamos esse espaço na rua Santo André número 1000, que é um espaço incrível, maravilhoso, um pé direito alto, que era o que naquele momento da pandemia pedia. É, pé direito alto, iluminação, é, todo arejado, com as portas todas abertas. É, a gente percebe que o público do shopping era um público que gostava do shopping, porque ia lá fazer o cabelo e comprar o presentinho, ia lá fazer o cabelo e dar uma passeada. E a gente trouxe essa, essa cliente do shopping para a rua, trazendo também loja de roupa, fazendo parceria com semi-joias, temos o restaurante, é, porque o público do Pele e Capele estava acostumado com essa, essa, esse conforto de você ter o estacionamento, de ter todas essas, esses serviços à disposição ali da cliente. Foi muito bom, porque esse, esse espaço que nós construímos tem ali quatro andares, então tem todo o conforto, a manobrista, é, e todas as várias salas, trouxemos todos os salões e todos os profissionais para dentro desse espaço, que hoje é o maior salão do ABC. Que legal, gente, a gente acompanha, né, eu estou com vocês há bastante tempo, sendo cuidada pelo salão, né, com todos os profissionais, eu sempre falo isso, porque todos nos tratam muito bem, eu tenho o meu carinho, eu sempre vou dizer que minha parceria dele é de vida, né, Léo Strong, que a gente já sabe disso, mas todos, todos são lindos, maravilhosos, cuidadosos, cuidam de todas as pessoas com muito carinho e, acima de tudo, com profissionalismo, uma excelência, que é muito bom ter isso no ABC, essa valorização dessa área, porque muitas pessoas falam, ah, não, mas o Salão Chiqueterra não é São Paulo. Gente, não existe isso, não existe isso. São Paulo tem salões maravilhosos, mas aqui no ABC, trazendo sempre um padrão de qualidade no que a gente mostra. A gente pode oferecer também um padrão de qualidade, sem precisar estar em São Paulo, até porque você vai até São Paulo, é uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar, pra que isso? Você tem a mesma sofisticação e elegância em Santo André. Exatamente. E aí vocês vão pra, né, pra essa parte da rua, e trazendo realmente essa coisa, eu particularmente amo o lugar, amo por ser na rua. Eu gosto muito de shopping, mas eu acho que o ambiente do salão ficou realmente mais aberto, mais liberto, é muito mais gostoso. E aí vocês trazem esses outros atrativos. Nas imagens que nós mostramos, por exemplo, vocês trazem toda uma novidade do espaço, da leitura, da coloração. Como foi essa questão? A gente pode até exibir de novo, tá, Johnny? Como foi essa adaptação pra vocês? O salão, quando ele foi construído, ele tinha uma pegada industrial, tanto que o teto era preto, a gente tinha cinza, com a iluminação ali toda, bem industrial mesmo. E a gente quis tirar esse olhar, essa arquitetura industrial, e trazer uma modernidade, trazer novas cores, tirar o preto de dentro do salão. E melhorar a iluminação, porque como tinha o pé direito alto, a iluminação também ficava muito mais alta, e a gente acabava percebendo que não tinha uma iluminação tão bacana quanto o que ficou agora. A gente só percebeu o quanto era escuro agora que iluminou. Dona Ju Corrade deve ter ficado felizona, né? A Juliana Corrade fez um excelente trabalho, que é a nossa arquiteta. E o mais interessante, Ju, que a gente fez o seguinte, eu quis priorizar os funcionários também, além, claro, do todo o cuidado com o cliente, que é o nosso principal foco, mas eu também, nós também quisemos valorizar os profissionais, porque eles ficam muito tempo, a maior parte do tempo da vida deles, eles passam dentro do salão. Sim. Nós criamos uma área de descompressão. Muito legal. Os funcionários têm uma sala, e quem tem televisão, internet, TV a cabo, tem um jardim de inverno, fizemos um salãozinho privativo para eles, eles podem fazer o cabelo, fazer ali, cortar, fazer escova, enfim, um salão para eles poderem se cuidar, sem estarem juntos ali com as nossas clientes no andar de cima. E esse olhar para os funcionários valorizou muito e deu a eles um sentimento de pertencer ainda mais ao salão. Teve gente que falou assim, nossa, a impressão que eu tenho é que estou num novo emprego, num novo espaço, porque ficou muito bacana, a gente valorizou bastante o trabalho da equipe, e isso trouxe muito eles para junto da gestão do salão. Além de, claro, mexer também com as cores, nós fizemos uma nova logo, o Pelle e Capelle hoje tem uma cor que é uma cor terracota, uma cor mais moderna, mais quente, que traz esse olhar aí diferenciado para uma cor que é a do momento. E de muito acolhimento. Eu não sabia que você vinha, mas não percebi e vim na paleta. Você também está na paleta. Mas isso é o jogar para cima, é o universo que vai conspirando. E a gente trouxe essa cor, porque nós procuramos trazer para a paleta as cores das tinturas de cabelo. E a terracota, essas cores que nós trouxemos para o salão, acaba trazendo um pouco dessa cor mais quente, mais aconchegante, mais moderna, mais sofisticada. Perfeito, super sofisticado mesmo. E aí, em conjunto com isso, gente, uma das coisas que ela acabou me contando é também da questão de sustentabilidade. Então, tem um reuso, me fala. Tem, tem reuso das embalagens, dos xampus, das embalagens das tinturas. Tudo é colocado num recipiente separado e ele é reciclado, vai para reciclagem. Nós também usamos produtos biodegradáveis para não precisar de tanta água. Porque como o salão é muito grande, vocês imaginem usar água para lavar o salão inteiro. E como muita gente que fica ali o tempo todo, a gente procura utilizar produtos biodegradáveis, modernos também. Tem toda uma escolha diferenciada do produto para que a gente use menos água e mantém o salão tão limpo quanto necessário. Essa percepção que vocês fazem, eu acho que o rebranding, que vocês estão usando essa percepção, não é só na questão da estrutura, da beleza, do espaço, da elegância, porque isso acho que já era intrínseco, só veio a ressaltar. Mas é muito você trazer essa leitura do ESG mesmo. Muito importante. Da governança, da sustentabilidade, do envolvimento de todos. Social. Hoje em dia, a gente está vendo, a gente está assistindo, nós estamos enfrentando esse calor absurdo, essa questão da temperatura, tudo isso envolve, cada um tem que fazer a sua parte. E nós precisamos fazer a nossa parte com a reciclagem, com o reuso, com a responsabilidade social, que nós temos obrigação de inserir, todas as empresas devem inserir na sua atividade, na sua gestão, esse ESG que é importante. E a cadeia inteira de empresários, até do consumo que vocês têm, eu achei muito interessante o que você falou, tem que estar em conjunção com aquilo que eles têm de missão, de valores, para que vá adiante. E aí nós temos um vídeo também que eles visitaram, gente, a Casa Ronald, McDonald's, ABC, um grande abraço para todos que fazem parte lá. E eles têm a novidade que eles vão ter um salão dentro do espaço para atender as familiares, as pessoas que estão lá dentro. mostrando que beleza não é só externa, beleza é algo interno também. Como que foi essa concepção, Adriane? Na verdade foi um prazer muito grande poder fazer esse projeto com a Casa Ronald McDonald, porque cabelo é tão importante e a gente só percebe quando às vezes se encontra com uma doença, como o câncer, e que o cabelo vai caindo. Então acho que o cabelo, a parte da autoestima fica muito mexida. E a Casa Ronald McDonald, como ela recebe muitas famílias, principalmente de crianças que estão com câncer, e elas passam meses naquelas casas, na casa de apoio que a Casa Ronald McDonald oferece para as famílias que vêm aí com a criança doente, e eles não têm como cortar o cabelo, não têm como se cuidar. e nós então montamos um salão dentro da Casa Ronald McDonald, para que as próprias mães possam cuidar umas das outras, um espaço de acolhimento, principalmente agora, nesse mês do Outubro Rosa, que nós estamos valorizando esse trabalho e proporcionando a essas mães, a essas famílias, em situação de vulnerabilidade, em situação até de apoio emocional, para que eles possam ter a sua autoestima valorizada e cuidada, que é o principal nesse momento. É como a gente fala, o cuidar de dentro para fora, de fora para dentro, e a Casa faz um trabalho lindo, para quem não conhece, realmente vá lá visitar, para saber do andamento que é feito, e eles estão também passando por um momento de reforma de tudo, do segundo andar, inclusive, olha que coisa legal, contando para vocês, esse segundo andar que passa por obra, é para atender também a demanda daquele jovem que está lá com câncer, porque criança, a gente consegue com brinquedos, a gente consegue, e o jovem, além do celular, o que eles fazem? Onde eles ficam? E assim, é uma realidade constante. Então assim, eu sei que eles estão apaixonados por isso, a gente não vê a hora de lançar esse espaço lindo que a gente está mostrando aí nas imagens, espero que você esteja lá com a gente também. Se Deus quiser, já tem data marcada, 8 de novembro. 8 de novembro, que ótimo, a gente já tem isso aí para trazer para vocês. E aí, Adriana, o que eu aproveito também conversando com você, dos desafios que tem a questão empresarial como empreendedora da beleza, como que você vê esse universo ultimamente? Porque tudo está passando por uma nova leitura. Como que a empreendedora se molda para esse dia a dia? Você sabe que eu estava, hoje até conversando com umas advogadas, e a beleza é uma coisa que você não consegue fazer online. Não consegue. É isso. Você não consegue fazer a unha online, você não consegue fazer. Então, por mais que nós tenhamos modernidade, que nós estejamos online, que nós estejamos no home office, nós não conseguimos cuidar da beleza à distância. A gente tem que cuidar da beleza presencialmente. E é isso que o Salão Proporçone, é isso que a gente pretende oferecer com ainda mais excelência. Esse atendimento, esse cuidado, esse carinho, essa possibilidade da pessoa, das tendências, do que está acontecendo no mundo, que o Pelle e a Pele tem que estar atualizado o tempo todo. O Pelle e a Pele sempre teve essa modernização de trazer o novo. Nós temos grandes marcas no Salão hoje, nós temos ali a Noir, nós temos a Braé, a Vela, a Trans, várias parcerias com essas marcas que estão aí no mercado, que são de qualidade. Nós só trabalhamos com marcas de qualidade. Nós temos dentro do Salão também as parcerias de roupa, de semi-joias. Eu tenho até os nomes aqui que vocês me passaram. A Vidote, que é linda, que é o café. A Silvia Salomão, são as joias maravilhosas. As semi-joias maravilhosas. Maria Carolinda. Roupas da Ionari, roupas de qualidade muito bacana também. Vila das Lhamas, fala um pouco do restaurante. Gente, o restaurante fica no rooftop, é o primeiro restaurante latino do ABC. A gente tá, tudo é, tudo é inovador. O salão é o salão maior do ABC. O restaurante Vila das Lhamas que fica no rooftop do salão, ele é o primeiro restaurante latino do ABC que tem comida colombiana, peruana, uruguaia, argentina, comida muito bacana. Bebida também, bebidas autorais. É um restaurante muito legal e eu convido vocês a conhecerem. De quinta-feira tem rodízio de vinho. Ai, que legal. A gente serve ali quatro tipos de uva, Malbec, Cabernet San Vignon, Torrontese, tem mais uma outra uva. Então, é bacana o espaço, você pode fazer eventos, você pode reservar o espaço pra fazer um aniversário, pra fazer, já fizemos vários mini wedding. Então, é um espaço que a pessoa pode utilizar que também é bem bacana. Eu adoro o rooftop. Aliás, vou lá conhecer o Vila das Lhamas que eu ainda não conheço. Isso aí, faça isso. É passado e presente? Passado e presente é o carro das noivas, ele tem carros maravilhosos que esteve, fez uma parceria conosco, ele tem carros conversíveis, carros, limousine, carros em que ele pode oferecer pra noiva, porque como o Pele e Capele tem uma sala nova, maravilhosa, pra noivas, debutantes, se você quiser fazer uma festa com as suas amigas, não sabe pra onde ir, você pode ficar ali na sala, bater um papo, chamar as amigas mais íntimas e fazer uma festa com elas, com champanhe, com frutas. É aquela prévia, né, gente? É aquela prévia, né? É, tomando um vinho, batendo aquele papo gostoso. O Top Class Alpspa também faz. O Top Class é um outro serviço que o Pele e Capele agora está fazendo. Então você que quer lavar o seu carro enquanto você faz o cabelo, tem uma nobrista que vai levar o seu carro pra ser lavado, higienizado, como você preferir. E a hora que você termina o seu serviço no salão, o seu carro está ali limpo, maravilhoso. Mas gente! Gente, pra mim, eu acho isso incrível, porque eu nunca tenho tempo de lavar o carro, eu nunca levo. Mas gente! E essa é uma facilidade que eu acho que pra mulher príncipa, porque pro homem é mais fácil, né? Mas pra mulher… E fica um tempinho, né, gente? Salão, vamos falar a verdade, que a gente não fica 50 minutinhos, né? Não fica, não. A gente fica um pouquinho mais, que dá tempo de lavar o carro com consciência também, pensando no meio ambiente. E ele tem todo esse lavagem a seco, e faz um serviço muito bacana e fica ali ao lado do Pelicapela. Então a gente tem esse serviço também sendo oferecido pras nossas clientes. A gente já tá quase encerrando aqui, passa muito rápido, viu, Adriana? Nesses programas de TV, gente, a gente devia ter um pouquinho a mais, Confesso que eu queria um pouquinho a mais. Mas ó, você falou, conheçam realmente o Espaço das Noivas, tá lindo, 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 lindo. Estive lá pra ver e vocês vão aproveitar muito pra tirar foto, tá instagramável, tá tudo lindo. Ó, aí ela tem parceria Braé, Vela, Cadivel, Cadivel, Anuar, Queune, que é sempre muito usual, e Boutique do Corpo com a Ju, que é maravilhosa. Aliás, ganha um produto lindo de lá. Adriane, primeiro é o seguinte, parabéns por toda a modificação, né, por todo esse trabalho que vocês estão fazendo, parabéns pra sua equipe também, que seja sempre muito próspero, o Pelicapela sempre teve uma história linda, que eu conheço há muito tempo, mas que vocês venham agora com mais força ainda e contem com a gente, pra sempre divulgar e estar nos eventos. Eu que agradeço, gente, o espaço ficou incrível, nosso lustre é incrível. Ai, como a gente gosta de um lustre, né? Ai, eu adoro um lustre, mas ficou muito legal mesmo. Todo o espaço ficou muito bacana, venham conhecer, tomar um café, comprar uma roupinha, fazer um cabelo, fazer uma unha. Nós temos spa também, com massagens, com depilação, podologia, vários outros tipos de serviço à disposição de vocês, clientes, que é o nosso principal objetivo. Que demais, gente. Convite feito, vocês já viram aí na tela, tem o WhatsApp, tem o endereço, tem o site, Instagram, eles são super conectados, uma equipe de marketing maravilhosa também, que vocês aproveitem muito. Muito obrigada pela oportunidade da gente sempre estar junto, sucesso mais uma vez. obrigada. E pra você, tá vendo, mais um bate-papo aqui pra você conhecer mais uma empresa da nossa região que faz um trabalho brilhante em conjunção com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Adriane! 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 Legenda Adriana Zanotto